Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Um homem de 53 anos que estava de bicicleta foi atropelado por uma motocicleta na esquina entre a Avenida Cis Brasil com a Rua Farrapos na noite da quarta-feira, 8 de agosto, em Tapes. Conforme as informações da guarnição que atendeu a ocorrência, a vítima foi atendida pelo SAMU do município e encaminhada em estado regular ao Hospital de Camacuã para a realização de exames. Até o fechamento dessa edição, não obtivemos informações sobre o estado atual da vítima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho